Vamos conversar com o presidente da Capes, nessa feira. Presidente, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, nós temos um canal no YouTube, é um canal que fala sobre as coisas do Espírito Santo, que monta as nossas histórias, apresenta o nosso cotidiano, as nossas relações, e o senhor faz parte da nossa história contemporânea, mantendo-se presente nos eventos políticos e partidários e socioculturais do Estado do Espírito Santo. Político e partidário também, porque todos nós somos políticos e partidários, e você é o símbolo das estruturas organizacionais. Eu sou a política e a partidária, eu sou o comerciante. É o comerciante. O político e o partidário é o consumidor. Eu não sei, é isso aí que está falando. Isso. Mas, presidente, saímos dessa questão política e partidária, que ficou claro que não é uma coisa que te impulsiona ao agrado, mas pensaremos da seguinte forma. A Feira da Capes é um sucesso, essa instituição faz parte da história das organizações do Espírito Santo. Como que é criar esse evento depois de um término de uma pandemia, em que todos os grandes empresários, grandes comerciantes, foram atingidos por essa crise sanitária? O evento está maravilhoso e a gente está com uma surpresa muito positiva, muito bem frequentado, os estandes estão lindos, houve um investimento grande. A gente está entendendo que, de uma maneira geral, todos entenderam a importância que tem de estar junto, de se relacionar de verdade. Eu ouvi essa semana um palestrante lá em Campinas falando que um abraço vale mais do que mil ligações de Zoom. E a gente vê isso aqui na prática, que é exatamente isso que a população sente, né? A necessidade de estar junto, reunido aí. Nós, o ser humano, ele não se isola, né? Essa questão do abraço, mesmo com a pandemia, em que todos nós ficamos com medo do abraço, você acha que em algum momento da vida nós vamos evitar o abraço? Eu acho que jamais, eu acho que isso aí já voltou tudo. Eu não estou gostando nem de comentar mais sobre pandemia, é uma página que já passou, com a bênção de Deus, né? Claro que a gente sabe que tiveram pessoas que perderam entes queridos. Nós, por exemplo, fomos, a nossa família, nós perdemos o pai dentro da pandemia, ele passou pela Covid, morreu de outra causa, mas a gente perdeu dentro da pandemia, a gente sabe como é que é. E a gente não pode diminuir isso nunca, mas eu acho que isso é uma fase que passou e nós temos que tocar a bola para frente. Como que a CAP se comporta nessa crise econômica internacional? Eu não entendi a sua pergunta, não sei assim de que forma. Nós estamos numa crise econômica, o mundo vive uma crise econômica, com a questão da guerra, da Rússia, o desemprego. Como é que vocês se comportam nessa crise econômica, não apenas no Brasil, mas em todo o planeta? Olha, a gente teve alguns reflexos aí de aumento de preço e teve preços que já baixaram. Então, o mercado é muito difícil da gente fazer esse tipo de previsão, né? Mas desemprego, ontem a gente viu o Maílson da Nóbrega na abertura, anteontem, falando que o desemprego caiu, né? Nós estamos com desemprego hoje na faixa de 9%, que não é bom, mas é melhor do que 14%. Então é isso, nós somos otimistas, o setor está otimista, o setor está investindo e a gente precisa tocar a bola para frente, é isso. Tem que ter criatividade e inventar. Me diga uma coisa, a presença do Miguel Falabella hoje, ela veio pelo seu convite pessoal ou pelo convite de toda a estrutura? Não, a feira da Capes é uma organização da equipe interna da Capes. Claro que a gente participa opinando, mas isso é uma decisão colegiada, né? Veio da equipe. Entendi. Agora, a feira termina hoje, né? Sim, termina hoje às 22 horas. E qual o balanço que o senhor faz nessa concentração de grandes marcas que fazem parte da estrutura organizacional Capixá? Não entendi a pergunta de novo. Qual é o balanço que o senhor faz em relação à junção, né? A essa organização, a essa presença de tantas empresas juntas aqui nesse espaço? Empresas consagradas do Espírito Santo. O senhor está falando dos fornecedores da feira? Sim, tudo, é. Não, é maravilhoso. Maravilhoso. A presença maciça dos fornecedores nossos aqui na feira e principalmente fazendo negócios, né? Eu sou ativo do setor também. Ontem eu rodei fazendo negócio e a resposta, o feedback que a gente tem é 100% positivo. Todo mundo fazendo negócio. Surpreendentemente, a feira com uma frequência muito boa. Quantos negócios foram fechados aqui? Não tem esse número. A gente estima a faixa de 600 milhões, mas isso é um número que é uma estimativa, né? Como que vocês fecham o negócio? É de forma muito objetiva? Vocês utilizam mais a... Como que é essa técnica para fechar o negócio dentro de uma feira em que existe tanta circulação de pessoas, em que existe até mesmo um certo estresse no ambiente? Olha, eu não vejo estresse não. É porque assim, quem vem para a feira, tanto quem vem fornecer produtos e serviços, como quem vem visitar, ele já vem com essa vontade prévia de fazer negócio, né? Porque a feira, eu falo isso sempre, a grande maioria das pessoas tem esse entendimento. A feira é uma agenda de trabalho. Nossa feira, esse ano, é comemorativa, mas ela é uma agenda de trabalho. Então, num lugar onde tem gente querendo comprar e gente querendo vender, dá negócio. É isso. Simples assim. Esse ano é um ano político, é um ano eleitoral. Como é que o senhor e a Capes se comportam nesse cenário político? É como eu te falei antes, né? A gente é uma instituição apolítica, comerciante. O que a gente pede aos candidatos... Quem for ganhar. É, o que a gente pede ao candidato que for ganhar é que olhe pelo Brasil com muito carinho, olhe pela simplificação, principalmente, que é um entrave que a gente tem nacional e aí eu acho que cada entidade, município, estado, pode fazer a sua parte em prol da simplificação. E a igualdade também, a gente vê, assim, simplificação e neutralidade, né? Porque a complexidade do ambiente de negócios, ela leva a duas coisas. É um custo muito alto de quem tem que se adequar e leva a um ambiente, às vezes, não neutro, por parte daqueles que não jogam o jogo conforme a regra. A simplificação, ela refegue-se a tentar amenizar o impacto burocrático na construção das estruturas organizacionais no Brasil? Olha, nós temos espaço e oportunidade de simplificação, eu acho, em tudo no Brasil, sabe? Se você pega, por exemplo, nós tivemos uma palestra aqui com um camarada que falou muito de futuro ali, que é o Arthur Igreja, se você olha uma palestra daquela e vê ele falando sobre inovação e a gente compara, inclusive, todos os comentários que ele faz sobre dificuldades estão ligados a algo que está próximo ao setor público, papelada, burocracia, o mundo hoje é muito mais veloz. Entendi. Você acha que vai chegar o momento que a burocracia, realmente, o papel, ele vai ser reduzido? Ou, geralmente, vão ter bolsões, maletinhas de papéis para garantir a segurança do empresário, do mundo organizacional? Eu não acho que a gente pode botar um cunho no papel, mas a simplificação é algo inevitável. Quem não simplificar, não criar um ambiente mais competitivo, no segundo momento vai ficar fora. Isso é inevitável. Não tem jeito. Eu agradeço o senhor, o nosso canal, o canal no YouTube, é o Giovanni Braga TV, é um canal, como já foi dito, fala sobre as coisas do Espírito Santo. E eu gostaria que o senhor mandasse um recado aí para o consumidor que estiver assistindo essa entrevista, que o senhor representa muito bem essa estrutura organizacional do Espírito Santo. O recado para o consumidor é o seguinte, nós temos uma mensagem dentro da associação que a gente acredita e trabalha no seguinte prisma, o consumidor é o nosso objetivo final. Então, quando a gente conversa, por exemplo, com o governo, com os órgãos, com os fornecedores, sempre focando no melhor atendimento do consumidor. Esse é o nosso foco. Para finalizar, quantas empresas estão com estande aqui? 200 empresas. Eu agradeço o senhor, desculpa tomar seu tempo, obrigado, parabéns pelo evento. Obrigado. Compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no canal. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente aqui da Fira da Capes, conversando com esse grande empreendedor aqui do Estado do Espírito Santo. Um abraço. E vamos tentar circular por aqui, para mostrar mais a feira, sair desse hall aqui. Outro jornalista alternativo entrevista o presidente da Capes. E vamos ver quantos minutos de vídeo nós temos no nosso canal. São aproximadamente 31 minutos de vídeo, 20 minutos de espera, mostrando para vocês esse primeiro hall aqui. Mais uns 10 minutos com o presidente da Capes. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no canal. Até mais, obrigado. Obrigado. Vamos tentar conversar com o Miguel Falabella. Vamos lá. Tentar perguntar onde que está o estande do... Onde está a palestra do Miguel Falabella. Oi? Não entendi. Governador Renato Casagrande... Vai chegar... Vai visitar aqui a Capes. Temos aqui... Uma palestra... De 15h30... Atendimento ao cliente... Com a... Cláudia Freitas Senac. Onde acontece a palestra do Miguel Falabella? Está acontecendo o Master, mas só às 6h30 da noite. Só às 6h30 da noite? De 15h30. Ah, tá. Só às 18h30 acontece a palestra do Miguel Falabella, então... Houve um... Houve um contratempo aqui, eu não vou poder estar às 6h30, às 18h30, Para fazer a entrevista com o Miguel Falabella. Na página se via... Se via... Às 14h. Vamos circular. Muita gente fazendo... Credencial.